Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou o Guilherme do Bling. Estamos ao vivo aqui para fazer esse webinar sobre boas práticas de gestão financeira para micro e pequena empresa. E nosso convidado aqui é o Vitor Barbosa, da Gestão Financeira Criativa. Então, Vitor, mais uma vez, obrigado pela parceria. E uma expectativa boa de bons práticos para o empreendedor aí, Vitor. Um abraço. Uma boa tarde. Primeiramente, obrigado ao Guilherme, ao pessoal do Bling também, por essa parceria. A gente começou lá atrás com o e-book, né? E agora vamos debater um tema que acaba sendo o gargalo para muitos negócios, ou até às vezes para o pessoal que quer montar um negócio e não sabe nem como começar a controlar as finanças. Então, hoje a gente vai dar justamente uma conversadinha nessa parte mais de gestão financeira do negócio, o que dá para aproveitar, o que tem de bom. E também evitar os erros, que também mais para frente na apresentação eu vou mostrar para o pessoal. Exatamente. Bom, Vitor, três horas, um horário marcado aí. Está contigo a bola aí. Mais uma vez, obrigado. E pode comandar aí a apresentação aí. Se quiser compartilhar, vou então compartilhar aqui a minha tela. Vou compartilhar. Quando aparecer aí, dá um ok só para mim. Está aqui para mim, está ok. Beleza, vamos lá então. Vou passar a apresentação primeiro, né, Guilherme? Daí depois, o pessoal, se tiver dúvida, vai mandando, a gente vai conversando. Mas vamos lá então, falar um pouquinho das boas práticas para gestão financeira de micro e pequenas empresas. Eu acho que antes de falar disso, me apresentando rapidinho, como o Guilherme já falou, meu nome é Vitor Barbosa. Eu tenho formação em engenharia, mas acabei, desde o segundo ano de faculdade, indo para a área de gestão financeira. Aí fiz alguns trabalhos acadêmicos pela Unicamp, tive algumas experiências em empresa júnior, alguns estágios em startups, e acabei vendo uma demanda muito alta nesse setor. Micro e pequeno negócio, aquele negócio que tem, tem uma, geralmente tem uma boa ideia, mas tem pouco tempo, tem pouco recurso, tem poucas pessoas, e acaba deixando a gestão financeira de lado. Então, em 2016, eu resolvi criar o meu negócio justamente para atuar nessa frente. Pessoa jurídica, o micro e pequeno negócio, visando ajudar desde a parte de estruturação, coloquei aqui até como um planejamento, o controle e um acompanhamento das finanças. E aí acabei vendo uma outra demanda também. Pessoa jurídica acaba tendo um sócio, um empreendedor, uma pessoa física por trás. E o negócio próprio acaba sendo nada mais, nada menos do que o investimento. Então, ter um bom equilíbrio entre a vida financeira pessoal e a vida financeira do negócio acaba sendo fundamental. Então, acabei buscando também me aprofundar na educação financeira para equilibrar isso. Até coloquei essa ideia da balança. Não adianta nada você ter um negócio que é super estruturado, mas sua vida financeira é toda bagunçada. Nem o caso contrário. Mesmo num caso que você está colocando dinheiro do seu bolso no seu negócio, é ter isso bem registrado, bem controlado. E durante a apresentação vou dar as dicas, as boas maneiras que ajudam a cada vez mais esse equilíbrio se manter estável. Aí trazendo alguns números do Sebrae, esses números o Sebrae levanta todo ano, são números que estão melhorando, mas ainda eles chamam atenção. Os números dos pequenos negócios. Então, só para ilustrar, no Brasil, 12,4 milhões de microempresários individuais e as empresas optando pelo Simples são as que existem. Esse número está crescendo, ainda mais com essa ideia do Simples Nacional, para facilitar a parte de tributação. Muita empresa de pequeno porte acabou aderindo a esse regime. Aí, para você ver como esses micro e pequenos negócios têm uma parcela muito alta na economia brasileira. Eles representam 98,5% dos empreendimentos do Brasil. Então, é um número bem alto. E mais do que isso, não só representam um número elevado, mas também eles são responsáveis por gerar 70% da renda, desculpa, do trabalho do pessoal. Eles acabam gerando renda, sendo responsáveis pelos salários. Então, mesmo que o negócio é pequeno, tem um, dois, três funcionários, a quantidade de negócios pequenos é tão grande que acaba gerando emprego para muita gente. E também tem uma parcela muito alta no produto interno bruto, no PIB. Então, 30% do PIB é praticamente devido às vendas de produtos e serviços que esses micro e pequenos negócios acabam gerando. E aí, o próprio Sebrae também fez um levantamento com as empresas, essas que acabaram surgindo e depois de um certo tempo fechando, eles acabaram entrevistando os empreendedores para ver o que aconteceu, o que causou a mortalidade dessas empresas. Então, o primeiro ponto que eles levantaram foi a falta de um planejamento. Também relacionado a isso, também relacionado ao planejamento, eles falaram que ou acabaram deixando de lado os prazos com os fornecedores ou nem tentaram negociar. Então, foi assim, o fornecedor impôs o prazo, eles aceitaram e daqui a pouquinho a gente vai ver que isso pode comprometer o capital de giro na empresa. E também, está se tornando mais fácil, mas ainda não é tão simples, conseguir crédito, conseguir empréstimo bancário. O micro e o pequeno negócio, muitas vezes, quando está no momento de abertura, às vezes, por ser um CNPJ novo, não ter um histórico, no grande banco, acaba não conseguindo ter uma facilidade no crédito. Então, muitas vezes, a pessoa tem que usar o CPF para fazer esse empréstimo ou daqui a pouquinho, também vou dar como dica para vocês, buscar em fontes alternativas. Aí, a segunda principal causa de mortalidade levantada por essas pessoas que foram entrevistadas, tem relação com a capacitação, o ensino, a educação. Então, basicamente, a maioria falou que nunca chegou a fazer um curso sobre gestão de negócios. Seja um curso online, seja uma faculdade, seja uma especialização, ou até cursos que o SEBRAE, por exemplo, acabam ministrando. mas, por justamente aquilo que eu falei no começo, pela falta de tempo, às vezes, pela falta de saber onde tem esses cursos, essas pessoas acabaram não fazendo. E também, não só o próprio empreendedor, mas ele também acabou não investindo para o pessoal da equipe dele fazer esses cursos. muitas vezes ele vai falar, bom, eu não tenho como fazer esse curso hoje, mas poderia mandar alguém, alguém do administrativo, de vendas, mas nem isso acabou sendo feito. Mas, a terceira causa da mortalidade, a principal causa da mortalidade, é relacionada à gestão. Também muito relacionada àquele primeiro ponto de planejamento. Uma gestão que eles levantaram relacionada à gestão dos produtos, aqui a gente pode falar de inovação, falar de algo de aperçoar, manter a qualidade dos produtos. Produtos que, basicamente, ficavam sempre os mesmos, não eram modificados. A gestão também era algo que era feita no começo da empresa e se mantinha constante, não tinha aquela ideia de melhoria contínua, então, as pessoas falaram que não atualizava a gestão da empresa. Um problema aí da gestão muito relacionado às finanças é que não acompanhavam nem as despesas, nem as receitas da empresa, ou só acompanhavam de vez em quando, então, estava cada vez mais distante do negócio. E produtos sem o diferencial, até relacionado ao primeiro ponto, sem algo diferente do concorrente, sem algo inovador ou com preço fora de mercado. Isso acabou sendo levantado como as causas, as principais causas de mortalidade dos pequenos negócios. Aí o Sebrae também levantou, nessa pesquisa, as principais dificuldades dificuldades que esses empresários acabaram escolhendo por conta de ter um negócio, o que impede esse negócio de ter um sucesso. Então, disparado, a gente vê, até praticamente empatados, falta de cliente, falta de capital. E acaba, muitas vezes, sendo relacionado, clientes acabam gerando o capital. E esse falta de capital também é tomar cuidado, porque às vezes você até tem um capital de empréstimo, de juros, de um banco emprestando, aí tem uns juros por cima, então também, às vezes, não é o capital que é exatamente a melhor saída. Aí depois já vem na sequência uma falta de conhecimento, uma mão de obra não tão qualificada, alta carga tributária, algo que a gente vê bastante em cenário de crise e a inadimplência, então, fiz meu produto, prestei meu serviço e ainda assim não recebi do cliente. Isso acaba impactando o fluxo de caixa da empresa. Aí vem algumas outras causas, vem concorrência, burocracia, problemas na parte de divulgação, a própria crise que a gente viveu ainda está começando a sair dela nesse ano, falta de linha de crédito ou uma linha de crédito com juros altos. E mais um gráfico também nessa pesquisa do Sebrae de 2016, perguntando de novo para quem teve o negócio fechado, foi o que teria evitado esse fechamento. Então, disparado, falaram que seria uma carga tributária menor, menos impostos e encargos. Mais da, praticamente 50% das pessoas acabaram falando isso. Aí, de novo, aparece aqui mais clientes. Então, claro, mais clientes significa mais vendas. Mas também eu tenho que tomar o cuidado. Se eu não estou com o preço certo, de repente eu estou vendendo mais e estou até tendo prejuízo em cima disso. Então, também é importante lembrar disso. Um crédito mais facilitado, talvez, para praticamente 20% das pessoas, teria evitado o fechamento. Aqui eu também falo que todo cuidado deve ser tomado. Primeiro, para saber qual é o juros que estão te cobrando disso. Se você tem um planejamento para pagar esse financiamento, esse crédito, porque senão acaba virando uma bola de neve. É que é interessante que um pessoal falou que foi a falta de planejamento, que um planejamento melhor acabaria gerando um maior sucesso para o negócio. A questão de mão de obra também entrou aqui. Muita gente falou que talvez estivesse tendo retrabalho, problemas com os funcionários. Então, uma mão de obra mais qualificada ajudaria a evitar o fechamento. Mais um assunto financeiro aqui, então, uma gestão financeira mais eficaz. De repente, até alguns deles nem tinham uma gestão financeira. O que eles acham que teria evitado o fechamento seria ter isso mais eficaz. Uma ajuda de terceiros também foi levantada por eles, a consultoria empresarial e até às vezes problemas entre sócios. Aí, avançando, quando a gente pensa no grande negócio, o grande negócio muitas vezes ele já foi pequeno uma vez, mas ele foi crescendo. E a partir do momento que ele chega nesse patamar de grande negócio, ele acaba tendo algumas, vamos chamar assim, de vantagens ou privilégios. O primeiro deles é que ele tem mais capital, ele tem mais poder de investimento se a empresa estiver saudável. claro que tem o caso da empresa que está com problemas financeiros, mas uma empresa grande consolidada, ele tem capital para mais projetos, para mais investimentos. Também outra coisa, ele acaba tendo mais funcionários, ele acaba tendo equipes e departamentos. Então, enquanto num pequeno negócio que talvez o próprio empreendedor tenha que cuidar da gestão financeira, num grande negócio as empresas acabam tendo lá o CFO, o controller, um departamento de contas a pagar, de contas a receber. Então, também acaba conseguindo ter essa distribuição de atividades. E também, até se tratando em bibliografias, referências, há um livro, uma quantidade gigantesca de livros desde muito tempo atrás relacionados à gestão e administração do grande negócio. Quando a gente já passa para o pequeno negócio, esses livros já são, existem, são mais novos, mas também tem menos quantidades. Então, o pequeno negócio, às vezes, não tem uma bibliografia tão boa. Ele tem que ser mais, se adaptar mais. Ele não consegue copiar tudo que fala num livro de gestão do grande negócio porque ele não tem funcionário nem tempo para tudo isso. E, ao contrário, que nem a gente viu lá no grande negócio, que tem toda uma equipe, essa primeira imagem aqui eu acho que mostra justamente isso. O empreendedor, ele acaba tendo que fazer de tudo. Ele tem que fazer desde o café, limpar a sala, assinar contrato, ir no cartório e também cuidar da parte da gestão. Então, ele acaba tendo que ser multitarefas. E lá também a gente viu que uma empresa grande, saudável, acaba tendo recursos bem mais abundantes. Aqui no pequeno negócio, principalmente no começo, são mais escassos. Então, eu não tenho tanta gordura no meu cofrinho para ir distribuindo. Eu tenho que ter um planejamento bem mais apurado. E o tempo da equipe, do próprio empreendedor, é bem mais restrito. ele tem que preencher com várias atividades e acaba tendo que ter um controle maior do próprio tempo. Aí, relacionado às finanças, à gestão financeira, quais são os principais erros e problemas que acabam acontecendo no pequeno negócio? O primeiro deles, que eu já comentei, que é esse que as finanças acabam sendo deixadas de lado. A pessoa trabalha sozinha, então ela tem que fazer o produto ou prestar o serviço, acaba faltando tempo. Então, ela muitas vezes até tem a noção que as finanças são importantes de serem gerenciadas, mas acaba sendo deixada de lado ou como a gente viu lá na pesquisa, acaba fazendo de uma forma não tão eficaz. Outro erro ou problema que acaba acontecendo é a falta de um capital de giro. Mais para frente, vou entrar mais adentro dessa questão de capital de giro, mas a empresa não consegue ter aquele respiro, aquele ar para todo mês ir pagando as contas. Ele vai olhando o extrato bancário, não vai tendo dinheiro, ele vai tendo que atrasar pagamento, vai entrando juros e aí é justamente a hora que vira aquela ideia da bola de neve. A gente já viu lá na pesquisa também tem o lance da dificuldade de crédito, então, no grande banco é muito mais difícil o pequeno negócio conseguir um bom crédito, vou dar daqui a pouquinho, como eu falei, as outras alternativas. E um caso muito comum que acaba acontecendo é dinheiro pessoal misturado com dinheiro da empresa, às vezes nem tem uma conta separada, a mesma conta, o mesmo cartão, não tem controle nenhum e chega uma hora que você não sabe nem mais o que é seu, o que é da empresa e pior, às vezes, se a empresa está no cenário de dívidas, as dívidas acabam também entrando pessoa física e vira uma bagunça cada vez maior. Vou comentar daqui a pouquinho esse conceito de entropia financeira que está totalmente relacionado com essa ideia do dinheiro misturado pessoa física com pessoa jurídica, já falo no próximo slide, e também o desconhecimento na parte das finanças. A gente viu lá na pesquisa do Sebrae que o pessoal também falou uma falta de uma capacitação, qual é uma referência boa, quais procedimentos seguir. E como eu falei, justamente a questão da entropia financeira. Então, eu como engenheiro, a gente estuda bastante na parte de termodinâmica essa questão de entropia. Então, vendo essa imagem, aqui nesse aqui, da esquerda, que está escrito em espanhol barra entropia, vamos dizer que é um recipiente com moléculas de dois gases, o gás azul e o gás vermelho. Essas moléculas, elas ficam organizadinhas desse jeito porque tem essa divisão entre elas, tem uma membrana dividindo. Agora, a partir do momento que eu tiro essa membrana, acontece a entropia. O que é a entropia? Que a tendência natural das coisas é a desordem, é a bagunça. Então, vocês veem, já não tem mais uma ordem entre as moléculas, elas estão misturadas. E o que eu quero trazer com tudo isso? Nas finanças, é exatamente a mesma coisa que pode acontecer. Se o azul é a minha vida pessoal e o vermelho é as finanças do meu negócio, se eu não tiver essa divisão estabelecida, aí se eu não tiver um controle para finanças pessoais ou para as finanças do negócio, se eu não tiver contas separadas, a tendência vai ser uma bagunça. Então, daqui a pouquinho, eu vou mostrar algumas dicas de sistemas para finanças pessoais que você pode usar, uma planilha, um caderninho, seja o que for, e também para as finanças do negócio, mas que existe essa divisão, se não a tendência é ter essa bagunça e depois para voltar ao processo natural, o processo dividido, acaba sendo bem mais complicado. É, Vitor, esse é um ponto bem importante que tu colocou, que é essa mistura das finanças pessoais e da empresa, né? Exatamente. Isso é um ponto aí que a gente enxerga que acontece muito e além disso também que a gente vê muito acontecer é aquela falsa ilusão de que a empresa está dando lucro porque ela está faturando bem. Então, esse é um ponto também que tem que ter um certo cuidado e que eu gostaria também que depois, mais adiante, tu colocasse mais uma observação nisso. É, com certeza. A gente vê bastante muitos casos de empresários que pelo fato de a empresa estar faturando bem eles entendem que o negócio está indo bem mas muitas vezes o fluxo de caixa está desequilibrado porque embora o faturamento tenha aumentado os gastos também aumentaram. Então, acho que esse é um outro ponto importante da gente observar. Com certeza. Vai ter até um slide mais para frente que eu vou dar essa diferença do resultado em caixa e o resultado de competência mas só para antecipar um pouquinho. Primeira questão é esse ponto do lucro, né? Uma vez que o sócio o empreendedor ele está tirando esse lucro ele está também tirando uma oportunidade de reinvestir na empresa e de repente fazer a empresa gerar mais resultado. Então, ele tem que ter essa noção clara ou o lucro vem para o meu bolso acabou ou eu posso pegar esse próprio lucro e reinvestir na empresa posso comprar máquina se eu estou prestando serviço eu posso buscar alguma coisa para vender mais. Então, também ter isso bem definido eu acho que daqui a pouquinho eu vou falar mas é fundamental ter metas se você não tem metas também facilita para você chegar nesse cenário da bagunça da entropia mas daqui a pouquinho eu aprofundo mais. Aí os primeiros passos para começar a contornar todo esse cenário que a gente viu das pesquisas do Sebrae esses pontos que eu levantei basicamente é aquilo que eu falei bom, bibliografias existem elas estão começando a aparecer mais para o pequeno negócio mas também é buscar além delas também buscar especialistas nessa parte do pequeno negócio eu vejo que muitas vezes tem lá o cara que trabalhou vamos pegar até o caso aqui das finanças o cara que trabalhou com a gestão financeira de uma multinacional por 20 anos 30 anos se ele chegar para o pequeno negócio querendo aplicar a consultoria dele ele vai ter muita dificuldade porque não é uma cópia de modelos ele tem que fazer toda uma adaptação ser algo mais rápido flexível algo mais simples até de ser preenchido então buscar especialistas em pequenos negócios desde o Sebrae até um consultor canais no YouTube tem uma série de meios que dá para buscar isso segundo ponto é até relacionado ao que eu falei agora um pouquinho das metas então é ter um planejamento eu acho que o planejamento seja ele para as finanças pessoais e principalmente para as finanças do negócio é o planejamento que vai te direcionar e evitar você gastar o dinheiro errado ou até como aumentar o seu faturamento como reduzir alguma coisa então o planejamento ele vai dar esse direcionamento na hora também de pensar quero melhorar minha gestão financeira ou quero implementar uma gestão financeira é também pensando para o seu negócio qual vai ser a melhor solução que existe com relação tanto custo e qualidade então às vezes pode ser um caderninho às vezes pode ser um sistema às vezes pode ser uma planilha ou preciso de um funcionário posso contratar um freelancer vou terceirizar alguém então também sempre fazer esse levantamento para o meu negócio o que vai trazer um melhor resultado além do planejamento é não só ter esse planejamento mas ter um controle também fazer esse acompanhamento porque muitas vezes vai lá a empresa faz fica em janeiro fazendo planejamento estratégico salva a planilha fecha e nunca mais abre é importante também ter esse acompanhamento a gente está batendo as metas não está o que a gente precisa mudar e um controle também dos gastos e das entradas das saídas do dia a dia também para você ficar perto do negócio entender o que está acontecendo e também muito relacionado ao primeiro ponto a capacitação então eu vou além de buscar especialistas eu também vou entender o que as melhores práticas de gestão para o tipo do meu negócio então falando do planejamento pode falar só para torçar também que gerenciar as finanças é fundamental que se tenha essa disciplina de alimentar os dados porque o sistema ele vai organizar todo o fluxo de caixa gestão financeira da tua empresa mas é é fundamental que o empreendedor ou a pessoa que o empreendedor destinar para fazer esse gerenciamento ele tenha essa disciplina de fazer esse acompanhamento e o cadastro dos dados porque senão não vai adiantar muito é importante deixar isso empobrado pode ser o mais moderno dos sistemas ou o caderninho se eles não tiverem alimentação eles não servem para nada então é uma alimentação que é fundamental acontecer por isso que eu falei de repente eu estou com o meu dia a dia muito corrido tenho muito movimento de repente eu contrato um estagiário terceirizo uma empresa para fazer isso mas é fundamental ter esses dados em mão até para depois na hora de fazer estratégias você tem um histórico para se basear daqui a pouco a gente vai ver a questão do preço você precisa desse levantamento para você saber quanto custa a sua operação então eu preciso ter esses dados sem esses dados acaba sendo como atirar com uma venda nos olhos com certeza acaba sendo totalmente um tiro no escuro e até em cima disso o Geandro tem dificuldade em manter então até em cima disso o Geandro comenta que ele tem dificuldade em manter essa disciplina e aí seria legal a tua orientação porque imagina que o empreendedor principalmente de micro e pequena empresa como tu comentou antes ele faz praticamente tudo sozinho então como é que ele pode se organizar para ter essa disciplina e fazer os registros corretos ter esse acompanhamento diário do financeiro essa questão da disciplina eu acho que é assim a gente está falando aqui de gestão está falando de finanças mas ela vai muito mais do lado comportamental então vai ter até aqui mais para frente uma dica de um livro mas eu já vou adiantar ela chama o poder do hábito seja para parte pessoal seja para a parte profissional para qualquer esfera da nossa vida tudo depende de um hábito então assim eu não estou conseguindo controlar minhas finanças primeiro é entender por quê bom porque eu estou sem tempo porque eu não sei por onde começar então eu vou ter justamente uma deixa preciso controlar minhas finanças porque elas estão bagunçadas então aí para facilitar que isso vire um hábito de repente é no começo eu fixar um horário todo dia ou uma vez por semana ou no máximo pelo menos uma vez no mês para eu fazer o fechamento das minhas finanças aí é legal se for uma vez no mês como é um período muito longo vou lá pôr na minha agenda dia tal reservei toda manhã ou toda tarde para fazer esse fechamento ou não vai ser todo dia então eu vou falar bom é quando eu chegar no trabalho ou depois na hora que eu for fechar o dia mas ter um período bem definido e pelo menos uns 20 dias seguidos sempre tentar fazer isso não dar nenhuma desculpa nenhum não evitar deixar de fazer isso porque já tem estudos psicológicos comportamentais que mostram depois desses 20 dias isso já vai entrar meio que no piloto automático então a partir desse momento você já está criando o hábito e mais do que isso é você também ter claramente na sua cabeça porque você está criando esse novo hábito a gente chama isso da recompensa então eu estou controlando minhas finanças para o meu negócio crescer para o meu negócio sair das dívidas para o meu negócio faturar mais mas então eu tenho que pensar sempre isso em paralelo a isso é também a forma que funciona melhor para você então eu sempre brinco o padeiro ele gosta de fazer as contas lá no papel então ele gosta do caderninho não adianta eu chegar com uma planilha mega estruturada ele vai fazer mais rapidamente no caderninho e ele se sente melhor agora a gente vai estar até falando mais para frente mas o próprio por exemplo o próprio bling a gente já está falando de algo mais automático mais prático mas aí a pessoa precisa usar no computador no celular então ela precisa também ter esse interesse então eu falo assim não tem uma forma melhor ou pior você tem que encontrar a forma que melhor funciona para você e aí falando do planejamento então justamente é isso ele é o que vai nortear tudo ele vai tirar aquela venda que estava tapando a minha visão então eu vou fazer um planejamento estratégico estratégico justamente para o que minha empresa faz onde eu quero levar ela quais são as minhas metas quais são os meus objetivos e o que eu vou fazer para chegar lá e aí é legal trabalhar sempre com metas naquele tal do modelo smart então são metas que elas são específicas são atingíveis elas são temporizáveis elas são relevantes para o meu negócio então a minha meta não é meta da empresa lucrar não minha meta é em seis meses quero aumentar o lucro em 10% para isso eu vou fazer XYZ então quanto mais você conseguir destrinchar essa meta mais concreta ela fica e também na parte planejamento é trabalhar com orçamento a gente vai estipular limites para o nosso dinheiro porque senão a tendência natural é sempre ir gastando mais e não saber onde vou gastar então vou ter o orçamento lá da parte conta de luz conta de água vou por salários também põe investimentos põe mudança da sede então o orçamento ele também ajuda nessa parte do direcionamento e aí aquela questão das soluções com melhor custo e qualidade então aquilo que eu falei para vocês primeiro eu vou levantar o que a minha empresa precisa quais são as demandas aí eu vou levantar tudo o que existe então eu estou procurando um banco vou levantar existem os bancos ABCD e também os bancos digitais então vou comparar ver quais são os prós de um quais são os do outro o que o pessoal está falando de ruim desse do outro como que eu posso fazer essa comparação posso digitar no Google mesmo na página do Facebook da empresa vou no reclame aqui então é para ter uma ouvir uma opinião de quem já usa questão de tecnologia então cada vez mais a gente está no ambiente que a tecnologia está presente ela está para facilitar o pequeno negócio tem aquela questão do tempo mais restrito então a tecnologia ela pode já agilizar isso então vou dar uma olhada e a gente está no movimento muito legal então até pegando o exemplo dos bancos até certo tempo atrás o pequeno empresário ou ele ficava na informalidade ou ele ia abrir uma conta no banco grande mas o banco ia lá e cobrava a tarifa alta dele e a gente está no movimento das fintechs então para quem não conhece o termo ainda fintechs são basicamente startups do meio das finanças então fintech é a palavra que junta finanças e tecnologia são empresas que estão tentando trazer soluções nesse meio financeiro então já citei exemplos mas tem o banco digital tem o cartão de crédito tem o sistema de controle financeiro tem uma série de categorias e inclusive também naquela parte de crédito existem algumas fintechs que vão te emprestar um dinheiro com juros muito menor do que um banco e aí se essa solução que eu estou procurando tem um custo vou ver se quanto está o preço vou comparar com as outras ver o que uma oferece o que a outra oferece e também a qualidade vou ver se vou lá muitas delas deixam você fazer um teste grátis vou lá abro a conta vejo como funciona aí que eu posso bater o martelo e aí alguns conceitos que eles são importantes estarem presentes no dia a dia seja do grande negócio e também do pequeno negócio então tinha falado lá atrás primeiro deles é justamente o capital de giro o que acontece com qualquer negócio muitas vezes eu faço a minha venda mas o dinheiro não vai entrar exatamente naquele momento às vezes eu parcelei no cartão ou o cliente vai pagar meu boleto mês que vem e mais do que isso também tem o lado de pagar contas então tem que pagar os fornecedores pagar o aluguel pagar a conta de luz para quem tem produto ainda tem o estoque então tem também eu tenho que manter o estoque lá então eu preciso trabalhar de uma forma que eu tenho dinheiro para conseguir pagar essa minha operação é aí que a gente vai falar que é o capital de giro eu tenho a operação eu vou ter uma reserva todo mês para conseguir fazer a empresa girar porque senão se eu ponho uma trava lá vai virando uma bola de neve e aí eu posso de repente buscar um crédito de fora esqueço que esse crédito vai também trazer novas parcelas para mim e vou só aumentando essa ideia então o capital de giro é muito importante primeiramente ser calculado e depois você se programar e orçar para ter essa reserva na sua conta também o Guilherme tinha comentado já até relacionando agora aquela questão do faturamento então também a empresa ela precisa ter uma noção de caixa e competência muitas vezes a gente acha que é algo que só o contador tem que entender mas na hora da gente montar as estratégias e pensar na gestão financeira do negócio é ter isso bem claro porque o que acontece muita gente olha só o saldo lá da conta bancária então ele olhou lá o saldo estava lá 100 mil reais o cara vai lá olha 100 mil aposto gastar 100 mil mas na verdade no mês que vem nos outros meses ele vai ter que pagar fornecedor referente a produto que ele já comprou ele vai ter que pagar a conta de luz referente ao mês anterior que ele usou então é muito importante ter essa diferenciação conta caixa basicamente é o dinheiro que entra e sai da empresa no dia a dia a competência ela vai pegar justamente quando a atividade foi relacionada então voltando nesse exemplo da conta de luz agora a gente está em julho vai chegar a minha fatura vamos dizer que chegaram 100 reais mas esses 100 reais que chegaram para mim para pagar no regime de caixa em julho é referente a competência junho porque eu já usei a luz e essa questão de caixa e competência vem tanto na parte para pagar quanto a receber então muitas vezes eu presto um serviço mas as parcelas do cartão que eu vou receber do cliente elas vão perdurar então no regime de caixa elas estão distribuídas mas na competência vai ser exatamente no mês que eu fiz a venda é sempre ter esses dois números e aí para saber se a empresa está dando lucro ou não eu tenho que olhar para os dois não adianta só olhar lá para o extrato bancário ver os 100 mil positivos e falar não posso usar isso tem que tomar bastante cuidado nessa parte a precificação também é algo que é fundamental eu acho que é um dos principais pontos que o empreendedor ele precisa trabalhar porque não adianta você copiar o preço de uma empresa do vizinho vamos pegar o exemplo de uma padaria então eu estou numa região aqui tem uma padaria tradicional é uma família que montou lá atrás então toda a vizinhança já conhece o prédio já é deles era uma casa eles usaram os funcionários são os próprios familiares e eu vendo que eles têm muito sucesso a única padaria da região eu vou lá e monto a minha padaria de frente para eles para concorrer só que aí eu vou tentar alugar um prédio bem mais interessante contratar garçons padeiros pessoal mais profissional e eu para porque não consigo pôr um lucro muito diferente deles eu vou meio que copiar o preço deles achando que simplesmente as pessoas vão deixar de lá e vir aqui o que acaba acontecendo quando a gente vai comparar o custo da minha operação com a operação dessa padaria familiar a minha operação custa muito mais cara só que como eu estou copiando o preço dele muitas vezes eu não vou conseguir pagar o que eu tenho que pagar no final do mês então na hora de fazer o preço a primeira grande coisa é você levantar quanto custa a sua operação eu coloquei aqui custo da infraestrutura então aqui pode entrar o aluguel a conta de luz a conta de água funcionários do administrativo então eu vou levantar tudo isso aí eu também vou levantar se for para produtos mais ou menos quantos produtos eu faço ou vendo por mês se for em relação a prestação de serviço eu vou levantar quantas horas eu acabo trabalhando no mês e aí eu somo todos esses custos de infraestrutura e divido ou nesse caso pelo número dos produtos ou pelo número das horas trabalhadas isso que é o que a gente chama do rateio eu vou já começar a usar esse número para adicionar o meu preço aí para quem está fazendo o produto às vezes tem que comprar matéria-prima tem uma mão de obra específica então eu também vou tentar achar qual que é a porcentagem desses custos de operação estão relacionados à produção ou à prestação do serviço que também a minha venda vai acabar tendo mais do que isso também tenho que lembrar que tem taxas então taxa o que a gente pode colocar uma taxa de boleto uma taxa do cartão lembrar que o cartão de crédito parcelado ele vai ter uma taxa alta o cartão de débito ele tem uma taxa intermediária o boleto tem boletos que tem um valor fixo tem boletos que são gratuitos e o dinheiro é o dinheiro entrando na minha conta agora então muitas vezes quando eu for dar um desconto geralmente é com essas taxas que eu vou trabalhar o desconto então você pagou no dinheiro você vai ter 5, 10% de desconto e os impostos também é importante lembrar na hora de fazer o cálculo do preço e aí você põe o markup ou também a gente pode chamar de margem de lucro só que é o seguinte eu também não posso falar bom, o melhor preço é aquele preço mais alto o melhor preço é aquele preço que você está competitivo e você tem a maior margem de lucro então eu preciso no meu segmento na minha região ver a concorrência ver o que eles estão cobrando e ter um parâmetro aí que eu vou ajustando o meu preço mas lembrando de tudo que eu fiz nesses passos anteriores lembrando dos cálculos então eu vou na verdade chegar no intervalo de preços que eu posso cobrar e é legal também nessa parte de margem de lucro não só pensar numa margem fixa mas tem produtos que muitas vezes eu vou pôr uma margem mais baixa são produtos que eles vão ser na verdade mais chamativos para a minha loja porque eles chamam as pessoas para conhecerem e verem outros produtos que eu tenho lá que eu tenho uma margem de lucro maior como que eu defino isso justamente vendo com concorrência e tal quanto eles estão cobrando e qual o intervalo de preços que eu posso acabar entrando na parte do controle financeiro então basicamente eu preciso ter um lugar que eu tenha registrado as minhas entradas as minhas saídas isso vai me gerar um saldo e lá eu vou colocar conta bancária o caixinha o cartão de crédito então muitas vezes o empresário só vai lá e coloca referente a conta bancária ele fala bom eu não preciso ter um controle porque eu já uso o extrato mas daí ele esquece que tem coisa que ele paga no dinheiro tem coisa que ele paga no cartão de crédito então é importante ter isso e dividir e a partir desses controles que aí a gente consegue ver o histórico da empresa a gente vê relatórios relatórios do produto que mais vende de quanto você faturou nos últimos meses comparar um ano com o outro comparar um mês com o outro então é importante ter aquilo que a gente falou lá atrás tendo esses sistemas tendo a planilha seja o que for alimentado aí eu vou ter um retorno eu vou conseguir ter algo para analisar o livro que eu comentei então o poder do hábito acho que vale a pena por isso que eu falei o controle ele é muito mais hábito do que uma atividade complexa então ele é justamente é passar de um lugar passar das notas fiscais passar do extrato bancário para um lugar unificado só que aí passar muitas vezes eu acabo deixando de lado porque está corrido não deu tempo então por isso que eu preciso entender para mim como que isso tem mais chance de se concretizar como um hábito então em qual o período que eu vou fazer isso se eu conseguir fazer todo dia melhor mas se eu não tiver movimento tanto movimento de repente sempre ou na abertura ou no fechamento da semana mas o importante é fazer e essa imagem justamente a do lado é para não deixar mais uma planilha mais um sistema que você está lá só que está engavetando planilha sala nunca mais foi vista o sistema eu estou pagando todo mês não estou usando então é alimentar então o controle também ele vai ajudar a você ter uma noção inicial para ver se você está a gente está em julho já vou olhar a gosto para ver pô eu vou estar num cenário que vai estar dinheiro sobrando ou dinheiro faltando está faltando preciso correr para vender mais para cortar algum gasto para eu sair desse cenário e eu gosto também dessa ideia que o dinheiro ele vai ter um nome então 100 reais já peguei a nota escrevi está escrito 100 reais para pagar a conta de luz os outros também já vão tendo um nome porque isso ajuda você a controlar o seu dinheiro e também evita desperdícios já comentei com vocês essa questão de fazer uma análise e um histórico é a partir do controle que a gente consegue e aí também que você vai começar a ter uma noção da saúde financeira da sua empresa aí falando um pouquinho de voltando lá para as grandes empresas até certo tempo atrás elas usavam os tais do ERP no português a gente chama de sistema integrado de gestão empresarial então a empresa grande pagava caro por um desses sistemas e acabava tendo um sistema super complexo para fazer a gestão do negócio então tinha lá desde a parte de estoque a parte de finanças folha de pagamento tinha tudo só que era um sistema tão engessado difícil que precisava ter um cara para preencher isso precisava de treinamento nos últimos anos a gente já viu isso ficando mais acessível ao pequeno negócio porque primeiro teve o lançamento de sistemas mais baratos sistemas mais fáceis de usar sistemas na nuvem então eu consigo acessar de qualquer lugar consigo acessar no celular no computador no computador de casa do trabalho e a ideia foi assim eu poderia muito bem ter as planilhas com o caderno mas aí muitas vezes dá um erro na formatação da planilha um erro de programação eu não estou conseguindo usar o sistema vem justamente para tornar isso mais prático ele acaba até ajudando aqui atrás nessa questão do hábito e a gente está aqui falando de sistemas de gestão financeira um sistema que até foi por meio dele que acabei vindo conversar com vocês sobre esse tema mas o Bling eu acho que é um sistema que ele tem um custo muito acessível e tem diferentes pacotes até depois o Guilherme pode falar melhor do que eu isso mas minha empresa ainda é muito pequena tal tem o pacote que é mais simples minha empresa já está num passo maior já tem um pacote melhor então são soluções que no caso do Bling é uma solução que vai te ajudar no controle da empresa então eu vou lá registrar a entrada e saída vou ganhar tempo com isso vou ter um valor baixo se eu coloco na ponta do lápis quanto eu pago no ano às vezes até não faço cálculo mensal é uma facilidade que eu vou estar tendo porque é quase que um investimento eu vou estar investindo num sistema desses para melhorar a gestão financeira da minha empresa eu sei eu consigo controlar gasto eu consigo ver para onde a empresa está indo então acaba sendo até um investimento são sistemas no caso do próprio Bling você faz lá o tutorial faz um treinamento com o pessoal é prático de usar é fácil você não tem uma grande dificuldade e acaba sendo uma solução para o negócio acaba sendo não só um sistema não mas você está pensando em otimizar seus resultados e resumindo acho que o que a gente pode deixar de boas práticas depois de tudo isso que a gente viu primeiro é tenha controles e contas separadas pessoa física e pessoa jurídica para evitar aquela ideia da entropia financeira então vou lá vou abrir conta num banco digital ou num banco mesmo PJ vou ter um controle para as finanças pessoais ou para o negócio vou ter isso bem dividido vou ter aquela divisão bem clara registre tudo um bom histórico ajuda na montagem da estratégia então tenha um controle isso ajuda bastante não deixe o seu controle engavetar então torne isso um hábito elabore preços competitivos e saudáveis para o seu negócio então essa ideia ele é um preço que é aceito pelos clientes mas também ele é um preço que está me gerando lucro não é aquele preço que eu estou vendendo mas aí chega no final do mês eu estou tendo mais gasto do que receita cada vez mais a gente está vendo que é importante ter um foco no cliente e trazer uma boa experiência para eles então também pegando mais isso ajuda a aumentar vendas e pensando no lado da gestão financeira para o cliente ter uma boa uma boa experiência vou oferecer mais de uma forma de pagamento para ele vou parcelar em algumas vezes é só eu fazer um preço certo um preço que tem as taxas embutidas mas eu vou trazer mais opções para evitar que esse cliente fale ah eu só tenho cartão e você só aceita dinheiro não vai dar então também ter uma flexibilidade quanto a isso na hora do controle financeiro buscar então um tripé que é um tripé de um sistema que seja prático um sistema que seja eficaz e tenha um bom custo-benefício para o negócio aí quando eu falo sistema é um sistema na nuvem por exemplo como o Bling pode ser uma planilha pode ser um caderninho então é encontrar para o seu negócio um sistema que gere esse bom tripé bem estável né sétimo tenha reservas para o seu capital de giro que a gente comentou lá atrás então cada vez mais começar a fazer como se fosse uma poupança um pé de meia para o negócio então por esse mês eu tive vendas muito baixas eu vou ter pelo menos para o mês que vem eu vou ter o dinheiro suficiente para pagar meus gastos fixos vou sempre ter isso como uma meta quando a empresa está num cenário que precisa de dinheiro emprestado pesquisar primeiro vou lá vou no Google vejo opções de fintechs ou cooperativas de crédito para ver qual que é a opção mais barata para o meu negócio mas lembrando sempre que eu vou pegar um valor X eu vou pagar depois de volta esse valor X mais uma taxa de juros esse mais barato é justamente isso a menor taxa de juros que eu conseguir encontrar a questão de capacitação acho que é fundamental então cada vez mais as informações estão disponíveis gente tem internet temos livros tem canal do YouTube então é estudar ficar sempre antenado e às vezes até trocar experiência com outros empreendedores da região grupos isso acaba agregando bastante coisa e no caso de quando está sobrando dinheiro aquele cenário que a empresa quer chegar aquele cenário do lucro é de novo fazer aquilo que eu falei lá atrás primeiro eu vou ver o lucro eu vou pôr para o meu bolso ou vou reinvestir na empresa às vezes eu posso reinvestir em ativos para a empresa numa máquina algum funcionário vamos dizer assim ou um investimento financeiro mesmo bom eu não tenho para que usar esse dinheiro hoje em vez de eu deixar ele parado na minha conta e vendo a inflação como ele vou pôr lá no investimento de um risco adequado para o meu negócio e aqui eu estou deixando também os meus contatos eu vou passar para o Guilherme a apresentação depois daí ele pode repassar para todo mundo que assistiu mas quem quiser mandar um e-mail tem aqui meu LinkedIn também meu Facebook Instagram aí é do meu negócio eu falei lá no começo mas não tinha falado o nome GFC gestão financeira criativa trabalha justamente nessa área gestão financeira do pequeno negócio e também o equilíbrio lá com as finanças pessoais e aqui embaixo também o blog também posto alguns sites relacionados a esses dois temas aí vou voltar agora a palavra de volta com o Guilherme não sei se tem dúvidas do pessoal você não tem bom Victor te agradeço mais uma vez eu acho que um ponto que tu mencionou e que também é fundamental que a gente falou é essa questão da precificação como tu comentou bem muitas vezes o empreendedor ele olha o preço que a concorrência está fazendo vai lá e copia para tentar competir ou tenta fazer promoções muito agressivas para tentar ganhar mercado e às vezes dar um desequilíbrio financeiro acho que isso é um ponto muito importante porque às vezes perder negócio não é tão ruim assim exatamente é isso tem que ter claro na cabeça é de querer ganhar todos todos os negócios ela é ela é muito agressiva a empresa e do e de boletos também eu posso sempre com a moda comprar emissão de boletos com o registro desde 25 reais até planos maiores então ele e a grande vantagem é a gestão da empresa ela deixa a empresa sempre de acordo com a legislação que luta que é fundamental que tem hoje ter essa essa tolhada fiscal pode então Amém. 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 Amém.